o pessoal boa tarde bom dia boa noite vamos fazer um tutorial agora do dom topografia apresentando o módulo ponto que esse primeiro ícone aqui da esquerda como nós sabemos o dom topografia nesta versão é formado por dez módulos sendo esses nove aqui mais esse mapa aqui que é um módulo mapa georreferenciado lia flat ok então esse tutorial específico é sobre o módulo ponto vamos clicar aqui para acessar o módulo ponto a gente clica aqui ó o primeiro ícone é aberto sua tela principal aqui do módulo pontos onde contém várias guias aqui ó superiores aqui essa guia aqui é a guia de carregar arquivo de coordenada é aqui que você vai configurar o arquivo txt de coordenada do seu projeto seu levantamento enfim vou passar passo a passo como é que se configura e carrega um arquivo aqui e nós temos as outras guias do mesmo modo que a gente vai fazer um tutorial específica cada guia dessa né então hoje vamos se concentrar no carregar o arquivo de coordenada então aqui em cima tem ler arquivo tem dois botões aqui você pode carregar o txt através de dois modos vamos pelo modo convencional que esse primeiro aqui ó vamos clicar nesse botão aqui ó ó e vai solicitar para a gente indicar qual txt lembrando txt que o dom interpreta tem que no mínimo norte-est cota pode ter número de ponto e descrição tá então vamos lá vamos vamos nossa pasta de editoriais aqui vamos vamos carregar o nosso arquivo o nosso arquivo aqui ó é o pontos txt tá então é o seu arquivo você vai selecionar ele vai clicar aqui em ele vai abrir ele vai abrir essa tela aqui ó com a primeira linha do arquivo lida você vai olhar aqui viu e vai vai ver qual que é o separador que tem no seu arquivo no caso aqui é vírgula você vem aqui ó indica vírgula aqui ó tá então aqui é mostrado a primeira linha desse arquivo que você selecionou aqui ó indicou o separador se dá ok aqui ó quando você clica ok vai vir para cá passar caixa de listagem aqui do lado o que que a gente vai fazer aqui no lado direito a gente vai formar o que que é cada linha aqui o que número do ponto são se vem aqui seleciona número do ponto isso aqui o que descrição você vem aqui descrição e essa coordenada aqui é esta norte vamos colocar essa você fica pode tá invertida né se coloca norte aqui no caso aqui é norte e aqui é cota então sem forma olha que esquerda em forma direita aqui 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 do lado direita você vê que tem a configuração da cor do ponto você configura aqui as cores do outro card qual a coisa que quer que desenha o ponto no caso aqui é número 4 qual que é a altura do ponto tá com ponto 25 você configura o seu seu jeito aí ó cor da descrição e cota ponto 25 vamos deixar o default aqui aqui ó e a configuração do ponto do outro card você pode configurar aqui clicando nesse botão aqui ó vai abrir essa tela aqui esse configura distância vai sair desse desse formato aqui na tela outro card no ponto né o número do ponto descrição e cota se dá um ok aqui embaixo tá ativado ponto descrição e cota é o que eu quero que carregue visualiza na tela outro card se eu quiser só o ponto desativo descrição e cota e assim sucessivamente tá você pode ser os pontos que nos ponto atributado que é o nosso ponto que o topografia usa e o dom usa ou ponto normal do outro card que o ponte você configura aqui ó certo vamos deixar pontos atributado o leio dos pontos o dom sugere é esse nome do leio aqui mas você pode mudar pode descrever o que você quiser aqui ó só apagar e e escrever o nome do leio vai ser criado e vai colocar dos pontos nesse meio aqui certo e aqui em cima já mostra o diretório que foi carregado esses pontos é lido esses pontos né aqui a primeira linha do arquivo ó minha linha do arquivo que ele leu basicamente tá tudo configurado aqui ó para carregar na tela do outro card dos pontos você clica nesse botão aqui ó vamos clicar aqui ó o dom prepara e já carregou esses arquivos aí tá já carregou então próximo passo aí é você triangular gerar as coisas aí você vai ser outro tutorial específico então esse tutorial você usar o módulo pontos que é esse aqui primeiro e carregar o arquivo os próximos tutoriais agora eu vou ensinar vocês a usar essas paletas aqui do módulo pontos ok então vocês viram aí que carregar um arquivo de ponto nesse primeiro modo aqui que esse primeiro botão agora eu vou passar para vocês como usar o segundo modo aqui vamos sair daqui vamos apagar os pontos vou pagar os pontos vou entrar no modo ponto de novo e vou clicar aqui no segundo botão aqui o segundo modo de carregar para carregar um arquivo de coordenada vai abrir essa tela aqui tá onde você vai ler o arquivo você vai clicar aqui nesse botão ler aqui vai no diretório que tá o seu arquivo seleciona ele e clique em abrir ele vai carregar o arquivo aqui nessa caixa de estágio onde você vai ver todas as linhas do arquivo aqui ó tá olhando o segundo aqui você vai informar aqui a esquerda o que é cada coisa e o item do primeiro item é o que que esse um é o número do ponto então você coloca aqui ó o endereço na linha é um segundo é o que argila é o que descrição então você vem aqui em descrição põe dois que é o segundo item 2 que é o segundo item o terceiro é este você vem aqui em s coloca o terceiro e o quarto norte o item 4 norte e o quarto é o item 5 é o segundo item 5 aqui você configura o separador vírgula certo separador de cima do do médico é ponto e aqui embaixo você escreva o nome do lei que vai ser inserido os pontos como a gente criou o primeiro carregamento pontos vão deixar pontos mesmo pontos configurado certinho aqui ó se tiver um texto explicativo aqui não no arquivo aqui se manda pular a linha que só vai interessar por um leão tem os formatação do do das coordenadas no caso aqui não tem nenhuma primeira linha não é texto descritivo de alguma coisa do geralmente quando se exporta o arquivo txt de alguma algum programa específico vem a primeira linha vem um descritivo no caso aqui não tem então eu não vou pular nenhuma linha caso não houvesse se eu colocava aqui pular quantas linhas então uma por exemplo se digitava um aqui então o dom vai começar a ler a partir da segunda linha pra frente escrever o nome do leia aqui então só clicar em carregar pontos ele já carregou aqui os pontos então gente eu passei pra vocês agora a como carregar arquivo de coordenada usando os dois modos primeiro modo e segundo modo então vocês se adequam qual que você acha mais fácil ou mais rápido tá configura certinho aqui e carrega o seu arquivo de coordenada basicamente é o módulo ponto é isso que eu queria passar pra vocês ok até o próximo tutorial